A Madeira está a escaldar por estes dias. O tempo quente e seco fez subir os termómetros até aos 35, 36 graus. A invasão de uma massa de ar tropical, continental, quente e seca. O maior valor que está previsto, portanto, até terça-feira, que é o dia em que esta massa de ar vai permanecer aqui na região da Madeira, aponta para valores da ordem dos 36 graus. Toda a Madeira e Porto Santo estão sob aviso laranja até à próxima terça-feira. Serão cinco dias de muita canícula. Eu lembro-me, pelo menos há 38 anos, que tivemos um acento. Estava grávida do meu filhote e lembra-me deste. Hoje não há banhos. Hoje só sombra. Só sombra e ver. Com tanto calor, o refresco vem do mar ou da sombra. Penso que isto é um problema de ventos de leste e está a provocar isto. Um bocadinho isso e é por isso que se refugia nas sombras. Exato, sim, é que convém. E a recomendação é de usar roupa larga, é isso que tenta fazer? Sim, sim, exato. O que é que tem bebido? Muita água? Água, sim, sim. Faço o percurso sempre à sombra, levo sempre a água na bolsa, preferência a água, não gosto muito de sombras, porque acho que ainda é pior. Muito protetor da criança. Sim, sim. É mesmo para aproveitar uns bocadinhos que nós podemos. E tem-se protegido bastante. Claro. Sim, mais ou menos. Eu não tenho assim muitos problemas, também não estou muito tempo. Desde que horas é que está aqui? Eram para 8h30. Três horas, mais ou menos. E tem-se protegido? Tenho. Ali o meu creme. O chapéu também? Sim, chapéuzinho, que é para não queimar a cara, para não parecer muito velho. A Proteção Civil emitiu um aviso para o perigo da exposição ao sol, alertando para o risco alto de incêndio florestal e recomendando a ingestão de líquidos frios, essencialmente água ou chá, e o uso de roupas largas. É também proibido fazer qualquer queimada. Associado a este tempo quente e seco, por vezes o vento sopra forte, o que tem vindo a condicionar o tráfego aéreo no Aeroporto Internacional da Madeira. Percebe-se que diminua, mas episódios ou situações com rajadas da ordem dos 50 a 60 km por hora vão permanecer durante os próximos dias. As previsões apontam para a continuação deste tempo até à próxima terça-feira, sendo que o pico do calor está previsto para o próximo domingo.